Bom, olá, estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e falar sobre destino, se realmente existe ou não, se coisas viradas por coincidências são realmente coincidências, ou são algo, ou são coisas, ou são fatos que já estão escritos. Bem, a minha cachorra está lá fora tentando se comunicar comigo, como alguns ateus dizem, que como que as pessoas do passado conseguiam se comunicar com os animais. No passado as pessoas tinham mais espírito e a comunicação se dava porque os homens entendiam a língua dos animais. É isso, eles não falavam inglês, nem português, nem italiano, nem espanhol, era a língua dos animais. A conexão entre os seres vivos existia. Então como eu estava falando, o destino, coincidências, ou coisas, ou fatos pré-ordenados, de forma que são imutáveis, eu digo que as duas coisas existem. Como as duas coisas existem? Deus criou todo este universo, mas o que vem antes de Deus? A minha cachorra que entra dentro de casa. Bom, o que vem antes de Deus? Deus está fora do contexto criado. Veja bem, quem criou o computador? Ele está fora ou dentro do computador? Está fora do que foi criado. Deus criou a lógica, criou o tempo, criou todas as condições para que nós pudéssemos viver. E Ele está fora, observando. E já deixou muitas pistas óbvias, inclusive no nosso próprio DNA, onde existe a sua assinatura. Deus assinou a sua obra-prima. Logo falarei sobre isso. Então, imagine-se você em um labirinto. Em um labirinto, você tem múltiplas escolhas. Uma vai levar à saída, a um fim feliz, ao fim que você deseja. Mas nesse caminho você pode se perder, escolher outras opções. E o labirinto já está ali. Ele já foi construído. Não tem como mudá-lo. Ele está ali. Você pode optar pelos melhores caminhos ou criar novos caminhos. Acabou a bateria do celular. Você pode criar novos caminhos. Você pode quebrar o labirinto e criar o seu próprio caminho. Ora, você destruiu o que estava escrito. Você optou por um novo caminho. Você mudou as coisas. Então, o livre-arbítrio e os fatos que estão escritos, os dois coexistem. Estão ali. Fica a seu critério, seguir ou não. Analisar o que é melhor para você. Mas veja bem. Se Deus criou tudo isso para que sejamos felizes e compreendemos a magnitude de tão grandioso do quão grandioso é tudo isso criado para nós temos que ser sábios em saber que o que foi escrito, certamente é o melhor para cada um de nós. ou não ficará ao critério da sua capacidade cognitiva de entender o que está à sua frente ir em frente ir à esquerda ir à direita quais caminhos optar o destino e a arbitrariedade estão aí mas saibam que os caminhos deverão ter que ser percorridos para o lado do bem pois se você fizer o mal certamente colherá o mal agora depois ou no mais tardar mas o mal virá você plantou aquilo bom espero que tenham entendido a mensagem sobre o que eu quis dizer sobre o destino há várias ramificações sobre isso onde algumas pessoas perderam por exemplo um avião e tiveram que pegar um ônibus ou vice-versa e ali conheceram o seu novo chefe a sua nova namorada são fatos arbitrários ou são fatos escritos e aí foi você que fez com que perdesse o avião foi você que realmente quis que acontecesse isso e aí arbitrário ou destino um abração a vocês Tchau, tchau.